Agora, quem acabou o relacionamento foi a Ana Castela com Gustavo Mioto, e isso está dando o que falar nas redes sociais. Segundo a reportagem do site Metrópolis, a Ana Castela desabafou, abriu o coração e falou tudo o que pensa após o término com Gustavo Mioto. A cantora Ana Castela usou as redes sociais para se pronunciar após Gustavo Mioto anunciar o término do relacionamento na web. É pessoal, a bruxa está solta aí, a notícia tem ganhado aí as redes sociais. Vamos dar uma olhada aí mais especificamente no que aconteceu. Segundo a reportagem aqui do IG, fala que os fãs estão bastante tristes. E quando checamos o Instagram do Gustavo Mioto, que conta com mais de 7 milhões de seguidores, ele escreveu lá sobre isso aí pessoal. E a gente vai dar uma olhada na postagem dele referente a este assunto, que é essa daqui recente, há duas horas atrás. Onde ele fala o seguinte, abre aspas. Oi gente, vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum, só não é a hora de começar a usar as sete vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela. E eu vou continuar assistindo ela crescendo e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Então é isso pessoal, o Gustavo Mioto anunciou o término aí do relacionamento. E isso aí, né, tomou repercussão nas redes sociais. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.